E aí galera, beleza? Eu sou o Rafael e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um dos assuntos que a galera do fandom de Steven Universo mais debate que é o assunto da corrupção, porque tem várias especulações que falam que a corrupção é equivalente a uma depressão sendo representada no desenho e como desenha da Rebeca, eu não duvido de maneira nenhuma que isso seja verdade e esse assunto voltou com peso agora nos últimos dias pelo fato da cura estar quase pronta, faltando apenas um ingrediente ou melhor, uma diamond, mas antes de explicar isso, vocês sabem como a corrupção funciona né? E por que pode ser considerado uma depressão? Vamos, eu vou explicar pra vocês Uma frase que ajuda muito nessa hora é a frase que a Garnish fala pro Steven no episódio Reencontro Monstruoso É como se MC Ursinho não tivesse rasgado o tecido do braço, mas sim o tecido da mente É como se o MC Ursinho não tivesse rasgado o tecido do braço, mas o tecido da mente Com isso já podemos perceber que a corrupção vai muito além da forma física E como um bom exemplo, eu vou usar a Jasper E vocês vão entender melhor tudo isso A Jasper veio pra Terra se sentindo a toda poderosa, saca? Achando que iria chegar aqui, provavelmente puffar as Crystal Gems E voltar pro planeta natal se achando a maior gem de todas por concluir uma missão Que estava dando nos nervos das Diamonds Mas, como nós podemos perceber, isso não aconteceu de fato Porque a Jasper acabou levando um pau da Garnish Depois ela se fundiu com a Lápis e perdeu pra Lápis nessa fusão Ficando presa no oceano por um tempo Aí, quando ela conseguiu escapar, ela voltou pra Lápis pedindo pra ela se fundirem de novo E a Lápis não aceitou Aí, a Jasper começou a caçar as Gems corrompidas pra usar contra as Crystal Gems E quando ela estava apanhando de novo pro Steven e pra Ametista Ela resolveu se fundir com uma gem corrompida Aí, nessa hora, nem a gem corrompida quis ficar em uma fusão com ela Imagina só como a cabeça dela ficou Ela só tinha uma missão e deu tudo errado Porque ela ficou acabada E, além disso, ninguém queria ficar fundida com ela Tem dois caminhos nessa corrupção da Jasper que nós podemos seguir A primeira é que ela possa ter entrado nessa corrupção Por conta da suposta depressão que ela estava entrando Por tudo dando errado na vida dela E nada, nada, nada dava certo E a segunda opção é que quando ela se fundiu com a gem corrompida A corrupção tenha passado de uma pra outra Mas, vendo tudo isso, eu acho que as duas opções colaborando juntas Formariam um par perfeito Então, isso é a corrupção Mas, além disso, o que causa todo esse problema? A resposta é muito simples e a maioria das pessoas já sabem Que é os poderes das diamantes Como o episódio Legs From Here to Home World Vimos melhor como as habilidades da Blue e da Yellow Diamond Afetaram as gems de maneira curativa A Amarelo tem a habilidade de controlar a forma das gems Ela tem a capacidade de destruir a forma de uma gem Através da desestabilização E ela já fez isso algumas vezes na série Pufando a Zircon, o Peridote e a Lápis Eu não me lembro se pufou outra Mas, se pufou, deixe aí nos comentários A Blue tem a habilidade de projetar suas emoções em outras gems E a habilidade também pode controlar as emoções de algumas gems Mas, ela também pode controlar o comportamento Como nós podemos ver como aconteceu com a centípoda A Pink já tem uma habilidade um pouco mais complicada e complexa Nós vimos as habilidades dela sendo usada para alguns fins de cura Que permite que a Pink cure gems rachadas Ou até mesmo vida orgânica Ela pode dar vida a alimentos Como as melancias E ela curou a centípoda por um tempo também Antes que as emoções tomassem conta da centípoda E ela voltasse a ser totalmente corrompida A White, embora não sabemos muito sobre ela Podemos fazer algumas deduções das pedras corrompidas A White poderia controlar a mente das outras gems Assim como ela também faz supostamente com a mente da sua pérola Como nós conseguimos ver Cada diamante tem a sua habilidade específica Que contribuiu na hora da corrupção A White zoou a mente delas A Yellow o corpo A Blue as emoções Mas, faltou a Pink nessa hora Talvez isso explicaria do porquê as diamantes não conseguiram matar as gems E sim, corrompê-las Se a Pink tivesse junta As gems poderiam ter morrido Porque o poder da Pink tiraria a vida delas Mas, como ela é a única que não participou O seu poder manteve as gems vivas e corrompidas Então, a única coisa que falta Para elas serem curadas De vez É a White ajudando Mas sabemos que isso vai ser um pouco difícil De se conseguir agora, né? Bom, meus amigos O que vocês acharam do vídeo? Acharam que deu para entender Ou não? O que vocês estão em dúvida ainda Sobre essa corrupção E como que ela funciona? Deixa aí nos comentários Tem a ver com emoções Poderes curativos A mente O corpo Tudo isso englobando Da corrupção Então, deixa aí nos comentários Se você não entendeu alguma coisa ainda Bom, eu estou indo nessa Até mais Deixa o like E eu fui O que vocês acharam do vídeo?